Vocês sabiam que estamos na Semana da Juventude? Por isso, separamos 10 coisas que o Triplex já fez pelos jovens. Confere aí! Lei do estágio O projeto virou lei em 2007, quando Lula era presidente. E foi a Manu quem levou a luta dos estagiários para o Congresso Nacional, sendo a relatora da lei. E na época, Haddad era ministro da Educação. Hoje, os estagiários têm direito às férias, auxílio-transporte, carga horária reduzida em época de provas, entre outros benefícios. Estatuto da Juventude O Estatuto é uma carta sobre os direitos dos jovens entre 15 e 29 anos, e ela beneficia mais de 52 milhões de brasileiros. Foi a Manu a relatora do projeto, mas todo o seu texto foi feito com a ajuda das pessoas através da internet. Meia-entrada Garantindo o direito básico à cultura, o Estatuto da Juventude também regulamentou a lei da meia-entrada estudantil em 11 estados brasileiros. Pro-Jovem Criado no governo Lula, o Pro-Jovem tem a finalidade de ofertar a formação integral dos jovens, elevando a escolaridade, a qualificação profissional e a manutenção desses jovens na escola. Secretaria Nacional de Juventude Outra conquista importante é a Secretaria Nacional de Juventude, que tem a tarefa de coordenar e articular as políticas para os jovens. Além disso, em 2005 também foi criado o Conselho Nacional de Juventude, que é um espaço de formulação dessas políticas, onde a população pode participar ativamente. Cotas O sistema de reserva de vagas é uma das grandes conquistas para os jovens. As cotas mudaram a cara da universidade. Em 2005, quando foram implementadas, os negros eram apenas 5,5% nas universidades. Dez anos depois, em 2015, o número quase dobrou, chegando a 12,8%. Institutos Federais Em 2008, quando o Lula era presidente, também foram criados Institutos Federais, instituições de educação superior especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica. ProUni O programa Universidade para Todos, o ProUni, garantiu bolsas em universidades privadas para os jovens de baixa renda, chegando a mais de 1 milhão de jovens beneficiados em 10 anos. E o Triplex teve grande participação nesses avanços. Enquanto Manu lutava pela educação como vice-presidenta da Uni, Haddad era secretário-executivo do Ministério da Educação e Lula era o nosso presidente. FIES Outro programa super importante para mudar a cara da universidade é o FIES, que permitiu que muitos jovens, especialmente os trabalhadores, tivessem acesso ao financiamento estudantil. Com o FIES, mais de 1,5 milhão de jovens tiveram acesso ao ensino superior. Reúne Nesta onda de expansão do ensino superior, também foi criado o Reúne, que abriu milhares de vagas nas universidades, além de garantir políticas de assistência estudantil. O Triplex já fez muito pelos jovens e pode fazer ainda mais. O Brasil, feliz de novo! O Brasil, feliz de novo!